Falta muito pouco para começar a vacinação no Brasil contra a Covid-19, mas para isso, por incrível que pareça, nós ainda precisamos vencer mais uma barreira, a desinformação. Gente, os cientistas trabalham há anos desenvolvendo tecnologias que nos livrem de doenças, e a vacina é uma delas, talvez a mais importante. Estou falando de ciência, de pesquisa, de tecnologia. As vacinas são seguras porque são resultado de muito, muito estudo, muito trabalho, e salvam vidas. Nós já nos livramos de doenças terríveis, como o sarampo, a coqueluche, a paralisia infantil, e agora é a vez de nós enfrentarmos a Covid-19 com essa que é uma das mais importantes ferramentas da ciência, a vacina. Vacina não é uma questão de política. Vá se vacinar. Vá. Vá sem medo. Vá. 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 V